Hashtag Curtindo Nossos Alunos Estamos aqui diretamente da Barra para falar com o Thiago Mendes Fala Thiago, tudo bem? Tudo E aí Thiago, estamos aqui querendo conhecer um pouco do seu trabalho, podemos dar uma olhadinha? Claro Caramba, deixa eu ver aqui, uau Thiago, que isso cara, uau esse aqui ficou virado, mas me diz uma coisa, você já tinha feito curso antes na sua vida? Nunca fiz não É o primeiro curso? Sim E aí, o que você está achando do curso e o que você está aprendendo? Espetacular, eu estou aprendendo várias técnicas, aprendendo sempre um pouquinho de cada dia e o resultado é realmente muito bonito mesmo É muito bonito mesmo, e o que o pessoal, a galera está falando do seu trabalho? Está curtindo bastante, falando, caraca Thiago, como é que você conseguiu desenhar assim? Aí o pessoal já me pediu desenho para dar de presente, um monte de coisa também É que está na hora de começar a cobrar, né? Olha, eu aceito encomendas, olha, qual é a proposta do trabalho, né? Mas você acreditava chegar nesse nível de qualidade, cara? Porque está uma coisa assim, assombrosa, cara, parece que está, né? Você está com quantos anos? 15 15 anos e 15 anos já mandando, e aqui você já fez um mix, né? Com o conhecimento que você tem, com cores, aqui também já com cores Cara, olha, sinceramente estamos muito apaixonados pelo seu trabalho, felizes e querendo ver cada vez mais você crescer, ok? Um recado para a galera? Façam o meu curso que é muito bom, recomendo bastante Opa, obrigado então, grande abraço, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal